O que são altas movimentações para quem recebe o BPC Loas? Com vocês, Rafael Andrade, eu peço que vocês já se inscrevam no canal, ative o sininho e marque para receber todas as notificações, deixe seu super like e joinha que ajude mais o canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem informadas sobre isso. Altas movimentações quando você recebe o BPC Loas é o seguinte, quando você foi para conseguir receber o BPC Loas, você com certeza foi no CRAS, fez um cadastro lá, um cadastro único, você no cadastro único está dizendo que você recebe ali uns R$200 por mês, ou então está dizendo uma renda familiar, que ali mais ou menos para cada pessoa da sua família dá uns R$200 ao mês, dependendo da quantidade de pessoas que tem. Então, se você fez isso e você passou a receber o BPC Loas, a quantidade de movimentação que você pode ter ao mês na sua conta, o que fica saudável e evita no futuro o governo estar cortando você do BPC Loas, é a movimentação do valor total que você recebe. Você recebe um salário mínimo pelo Loas, que geralmente é o que é previsto, beleza, um salário mínimo. Ah, você recebe o BPC Loas e recebe também o Bolsa Família. Então, aí você vai receber um salário mínimo mais uma quantidade do Bolsa Família. Então, nesse valor aí, você pode movimentar. Passou desse valor, a qualquer momento, eles podem fazer uma checagem, é demorado para fazer? É. É difícil acontecer? É. Até o presente de hoje. Hoje é dia 1º de março de 2023. Lá na frente, se eles pegarem e forem fazer uma revisão, olhar, uma checagem de dados, eles notarem contas que você transacionou acima dos determinados valores que eu disse, que no caso é acima de um salário mínimo, mais o Bolsa Família. Eu não estou falando o valor do Bolsa Família, porque no dia de hoje o Bolsa Família paga determinados valores e amanhã pode modificar isso. Então, se você fizer transações acima desses valores, lógico que você tem que receber o Bolsa Família. Se você não recebe o Bolsa Família, travou em um salário mínimo. Além disso, você está correndo sério risco de você acabar perdendo seu BPC Loas. Quem recebe o BPC Loas, geralmente, é pessoas de baixíssima renda, de baixa renda, que não vão ter movimentações, como exemplo, recebeu um salário mínimo, daí a pouco chega 2 mil na conta. Recebeu um salário mínimo, daí a pouco chega 2, 3 salários mínimos. Ou então, como exemplo, uma coisa que muitas pessoas fazem e não sabem que pode também dar problema. Você pegar, como exemplo, vou mandar o meu salário lá para a conta da minha irmã, e depois ela manda de volta para mim, que vai gerar um jurosinho gostoso lá para mim. Aí você manda, aí depois sua irmã te manda de volta. Um exemplo. Só nisso aí, você enviou um salário mínimo, recebeu um pouquinho mais do salário mínimo. Aí você envia de novo no mesmo mês e você recebe mais um pouquinho. Vai ter saído, vai ter voltado. Vai ter saído, vai ter voltado. Muitas vezes o banco conta isso aí como a movimentação toda do mês, tá? Mesmo tendo lá a explicação que teve a saída, teve a entrada, você pode ser visto depois pelo governo como você estava fazendo movimentações altas. Então o máximo que você deve fazer de movimentação é um salário mínimo. Mas não é várias vezes no mesmo dia, não é várias vezes. É uma vez ali no mês, só utilizar aquilo e acabou. Via Pix é assim, tá ok? Então galera, fica essa dica. Não só via Pix, via todas as outras formas também, tá bom? Se você vai movimentar valores mais altos que um salário mínimo, movimente eles ali tendo dinheiro em mão. Caso contrário, vai dar problema pra vocês, tá ok? Essa dica foi do Rafael Andrade aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Gratidão primeiramente a Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho, marque-se e vê todas as notificações. Eu fui! Se inscreva no canal, ative o sininho, 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 inscreva no canal, ative o sininho,